Música Moça, quando ela tava linda O tempo não passou mesmo pra ela O mudou, o corte do cabelo Fez as calvinhas no sorriso Pode-me enxagrar Que só aquele cara eu saio O cara que ela deu Fez a boca na minha mão Foi a que quer acontecer E a louva gelou o coração Quando o meu Deus me abençoa O que eu não 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 me abençoa Sem o seu beijo ser O que eu não me abençoa Estou na cena, foi me rascolando pra ver Pô, se valeu, senti, eu vejo você Foi me rascolando pra embora Eu nunca me aborou 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 Canta aí! Canta aí!